Amigos, que tal? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do meu canal e hoje estou em um lugar diferente do meio do carro e eu venho trazer essa dica pra vocês de espanhol. Já que eu estava dirigindo, eu pensei, poxa vida, muita gente acaba falando errado e não tendo a noção da palavra correta nesse sentido. Vamos falar, por exemplo, dirigir um carro em espanhol. Existe a palavra dirigir em espanhol, mas ela é mais usada no sentido de dirigir uma empresa, dirigir um discurso a alguém, nesse sentido. Mas quando a gente está falando de dirigir um carro, por exemplo, um automóvel, a gente usa mais o verbo conduzir ou manejar. Conduzir ou manejar. Então, por exemplo, eu dirijo, eu conduzco. O verbo conduzir é um verbo irregular na primeira pessoa, terminando com Z, C, O. Eu conduzco. Ou o verbo manejar. Eu manejo. Então, se eu conduzco, que eu sou? Eu sou um condutor. Muito bem, pessoal. Espero que essa dica rápida aqui de espanhol tenha te ajudado. E se você gostou, deixa o like para que tenhamos mais vídeos aqui no nosso canal e para que esse canal possa crescer. Se inscreva. Cada semana um vídeo novo pra você, ok? Um ou dois vídeos novos pra você. Fique por dentro aí. Hasta luego. Muchas gracias. Tchau.